Olhar para a natureza para salvar a própria natureza. Uma startup carioca usou a biomimética na criação de um projeto que protege ações de reflorestamento da mata atlântica. O produto recebeu até prêmios internacionais. É o que mostra Daniela Gemini. O nuclear é um sistema de plantio florestal para grandes áreas degradadas. Nosso objetivo principal é diminuir a manutenção pós-plantio das mudas. Ou seja, em vez daquela mesma equipe ficar cuidando de muda por muda de 3 em 3 meses durante 5 anos após o plantio de cada muda, essa mesma equipe pode ser alocada para outras áreas. Então a gente ganha eficiência no processo de plantio florestal. O produto otimiza o trabalho e reduz custos de empresas que precisam reflorestar grandes áreas. Ele protege as mudas vulneráveis nos primeiros anos. Assim, a manutenção custa muito menos e aumentam as chances de sobrevivência dessas mudas, que no futuro viram árvores resistentes. Bruno, e o DNA do nucleário é a biomimética. No que vocês se inspiraram para o produto? Dentro do processo de criação, a gente se inspirou principalmente em 3 organismos principais. A serra-pelheira nas florestas, as bromélias e as sementes aladas com a dispersão. A serra-pelheira é o quê? A serra-pelheira é a camada de folhas que fica na floresta. As folhas que vão caindo das árvores vão se acumulando no solo e elas protegem o solo da listiviação, quer dizer, a água que cai da chuva, não leva os nutrientes. E os outros dois organismos que você falou? A gente está de olho nas bromélias. Como que a bromélia faz para, num ambiente super seco, ela estar sempre com água ali dentro, criando aquele microambiente e se alimentando daquela água nos períodos de estiagem. As sementes aladas são uma das estratégias da dispersão, que é a dispersão através do vento. O resultado é essa estrutura leve e com uma espécie de barreira que evita a aproximação das formigas e não deixa o mato crescer muito perto das mudas. Tem também um espaço que armazena a água da chuva para os períodos de seca. O produto de vocês é escalável? E quem que é o consumidor do nucleário? Ele foi pensado desde o início do conceito para ser escalável, para ser produzido em série, porque nós estamos falando de milhões de hectares e milhões de mudas. Então, ele só faz sentido realmente podendo ser escalável. O nosso principal cliente são grandes empresas que precisam reflorestar grandes áreas e têm esse problema. Eles são obrigados por lei a fazer isso, só que caem nesse grande gargalo que é da manutenção pós-plantiva. A empresa já fabricou 500 unidades do produto para serem vendidas em 2018. O valor de cada uma delas é de 50 reais. Quando começou o projeto e qual que foi o investimento inicial de vocês? A gente está em torno de 5 anos já trabalhando nesse projeto e a gente já investiu em torno de 300 mil reais no desenvolvimento do produto. Vocês já receberam alguns prêmios e alguns investimentos. Quais foram eles? A gente foi premiado na Alemanha, no Brown Prize, que é como se fosse um Oscar de design que acontece de 3 em 3 anos. A gente foi a primeira equipe brasileira a ganhar. Também em Boston, nos Estados Unidos, em Singapura. Aqui no Brasil, no Ideia Brasil também. E na Califórnia, no Green Dot. O nucleário já está faturando? Sim, já fizemos algumas primeiras vendas, mas realmente o que sustentou esse tempo de desenvolvimento foram subvenções econômicas em parceria com o governo e empresas. E você acha que o consumidor de vocês entende o que é biome médica já? As pessoas para quais vocês querem vender já entendem o conceito? Você sente uma certa dificuldade? Como que é? É um nome ainda muito novo. É uma coisa ainda que, diria que ainda não agrega, assim, tanto valor, né? Agora, para quem está lá dentro do desenvolvimento, como metodologia, isso com certeza transforma o desenvolvimento de qualquer projeto. Quando você começa a olhar para a natureza e buscar soluções dela para aplicar nos seus produtos, isso muda completamente o desenvolvimento e as soluções que você chega no final. Obrigado.